E aí Kyu, filhote do par, hein? Nossa, não me entendi Falei, não, não, galera, vocês não tem noção, cara Tamo esperando esse jogo aqui, desde que ano? Desde quando? Desde sempre Desde o ano passado Ah, louco, vamos jogar um, então Deixa eu só fazer o esquema aqui Tá, tá, tá Aperto aqui Beleza Então, vamo lá Vou sincronizar ali, Kyu, a gravação aqui, ó Beleza É sentido É, tá, certo Emoção, emoção, emoção Cadê meu boneco, cara? O Leo também tá disponível? Meu boneco Olha o tamanho desse potentinho, véi Ah, eu vou ter que comer, né? Cara, eu vou ter que comer, hein, cara Tchau Potenki Não, não, não Não, não, não Vou acabar, cara O universo terminou agora E reiniciou hoje Né? Olha o tamanho desse potentinho Tá, foi aqui Pô Olha, escolhe o teu posto Até essa que você... Olha lá a minha águia Essa águia é minha? Não sei, não É do jogo É minha Olá, cara Ó, a águia é do potentinho É, no mesmo que eu tenho a águia Que habilidade Eu quero ver como é que tá precisado Com esse boneco novo, hein Esse negócio novo Vixe Como é que tá a configuração? Deixa eu ver Me lembrou o Caesar? Que esse poderzinho aqui, não parece? A casa tá certa? A minha tá Nossa, o tamanho do dojo na tela Uh Ô, bonito Ih, olha o nosso boneco Ê, bonito Ô, quer Eu tô com a sua cama Não, parece que tá ganhando eu A gente não tem jeito, choque É mesmo Tamo jogando aqui Cuidado Nossa Boa, mãe Ó, que eu falei, ó Rateiro com meia lua, cara Que é louco Isso Credo Meia Pai Não pode pegar essas coisas Nossa, você mora Esse jato aqui tá Outro Outro zato Ele entrou Outro personagem Nossa, cara É legal Tipo esse boneco, velho Vai, não vai voando mais no cara Boa, bonito Olha Nossa Esse jato tá muito lindo Caramba Morri Morreu Morri Olha lá Nossa, esse jato tá Tá muito lindo Nossa, tem que tomar cuidado Isso, hein Pegar Nossa, cara Que medo O que foi isso, mano? Meu Deus Uh, golpe novo Golpe novo E a primeira vitória De quem? Ah, foi o personagem Jantelão, né? Ah, é Que... 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 Corre lá Nossa Vai lá Vai lá Calma aí Calma aí Cuidado O que? Pode ir? Bora Gravando então 1, 2, 3 e... Deixa eu fazer aqui O tempo que eu becho ali É o tempo que eu dou Estralo no dedo aqui Pra mim saber, ó Muito bem Pessoal, estamos começando aqui Fizemos a primeira partida Ali mesmo na empolgação E agora vamos fazer uma partida nova Né, Kiu? Vamos Conta aí Mas pra isso, né? Pra nós programar Nossa, vamos jogar Guilty Gear, cara Guilty Gear Strive É Strive? É Strive? É o Guilty É o Guilty Guilty, Guilty Guilty Guilty, né? Ah, Guilty Nossa, tava muito antenado E essa... Vamos aqui pra poder fazer Essa jogatina Da maneira mais aproveitosa, né? Aproveitar essa jogatina Vamos aqui utilizar um segredo Que nós temos aqui Qual que é o segredo, Kaique? Óleo Essencial Óleo Essencial Isso, vamos utilizar aqui O Pepper Might Pra quem não conhece Aí eu vou estar explicando Se quiser perguntar aí Óleo Essencial Olha lá, filho Pra que que serve o seu óleo Essencial? Fala aí, Kaique Pra que que serve o seu óleo Essencial? Pra tudo Simplesmente tudo, né? Então ele ajuda A manter foco Ajuda no aprendizado Ajuda No sono, né? Se você tiver com sono Ele tira o teu sono E pra nós, jogadores Cara, isso aqui é uma maravilha Quem quiser aí Saber um pouco mais E pode perguntar aí Eu vou deixar um link aí Na descrição do vídeo E bora Aprender a jogar De uma maneira melhor E tem outra coisa Não é um só Temos aqui também O outro óleo, né? Isso Rosemary O que que o Rosemary faz, filho? Esse daí é de concentração E foco Concentração e foco Então como a gente vai ter que se concentrar muito Pra jogar esse Guilty Gear aqui E aproveitar o máximo dessa beta, né? Extrair 100% do cérebro 100% do cérebro, né? Tá certo Vamos lá Isso chama-se aromaterapia Pra quem não conhece, né? Temos aqui o Orange O Orange ele te dá uma energia física E revigora as suas energias E como tá de noite Liberou meia noite Esse beta aqui Vamos ter que tá antenado, né? Então esse aqui você toma um golinho É o Wild Orange Laranja Selvagem O ideal é uma água, né? É interessante 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 Toma uma garrafinha d'água ali que surgiu Nossa A minha assistente de palco vai trazer água pra mim Por favor Traz a aguinha Já chega a água Chegou a produção aqui A aguinha Perfecto, né? Tá, quer tomar primeiro? Vamos golinho Pode ser Olha aqui A produção aqui é o Pepper Might Tá aí o Pepper Might E é a garrafa E é a garrafa também Fechou Então vamos pro jogo Que é o que interessa agora Nessa noite aqui Nessa madrugada maravilhosa Vamos lá, filhão? Vamos, vamos, vamos Só pra lembrar Como é que é teu nome? Pra o pessoal saber Kio 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 Karmassi? É Poderoso Kio Karmassi Eu sou o Fábio Andrade, né? Conhecido como o Super Fábio Divino E muita gente me conheceu antigamente Lá no passado Como o Fábio Orochi Aí a pessoa tinha até medo, né? Vamos lá Cara Kio O que que você fala nesse jogo? Tá impressionante, né? Mas ó Agora você vai com teu boneco novo Eu vou com meu boneco novo Que boneco novo o que, rapaz? Vai lá com teu boneco novo Não, não, não Vamos disputar X1 Que X1 o que? Você vai com teu boneco Eu vou com meu boneco novo É lei? Não, que lei, cara Giovanna Eu quero jogar Não, não Você jogar com o Samurai Zão Gordão Mas tem ele aqui pra jogar? Lá, lá Cadê ele? Bem no canto lá Do lado da milha Tô vendo? Aí, ó O... Nagobi Yuki Como é que é o nome desse cara? Nagori Yuki Sei lá, velho Só sei que eu vou jogar com ele Que susto Você já pegou o Leo O Leo O Leo? Vanessa, cara Vanessa, não É que é Giovanna Igualzinho a Vanessa Igualzinho a Vanessa Olha lá Que cópia Não, não, não Não, não A homenagem ao Koffe Que vai ser o Koffe 15 Que ela fizeram a Vanessa Viu? Alô Alô Ahn E vamos pra jogatina Oh, que... Oh, que... Olha, Jussi Cheguei com o moleque Nossa, eu já não tenho deixa aéreo Eu já não tenho... Pô, eu tenho just defense, né? Nossa, eu tenho time Olha, só o Nair pra examina, mano Nossa Credo Credo Olá, velho Nossa Credo Gouzuka, óh, não entendemos Vamos só na raça do jogo Credo Vamos lá, velho Nossa, você tá sugando sua vida, né? Será que você fica com mais dano? Uh! Hahaha É, fica com mais dano, né? Nossa, eu tomei Igualzinho, óh, ele não tem deixa aéreo, cara Quem? O bonecão aqui? Não? Não Nossa Eu sou jogador de tigris sem deixa, percebeu? Olha, pô, tem quim Um arremesso aqui, óh É, pô, tem quim Credo, mas é Não precisa de teste, hein? Olá, velho Nossa, a animação tá... Impressionante Uh! Moleco de manha, hein? Eu gosto de moleca assim, cara Medra Não, eu apertei o botão Nossa Ah, eu tomei isso Uh! Mãozinha Mãozinha Pra garantir Tabular aqui nos espadas Olha lá, velho O bagulho tá muito bonito, hein? Olha lá, velho Entendi Nunca Ah O que você tá esquecendo? Medo, velho Ganhei Uh, ia, ia, cara Que personagem Nossa, que bonito esse personagem, cara Tô lá botando o pé nesse personagem Não, 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 não Interessante Remax Vai, o mesmo Vou com o mesmo É, FT, FT5 O bonecão novo, cara Gui, ti, gui, velho Vou lá Uh O lugar de três tem que fazer aquele seis, ninguém te falou, né? Hã? Luta dois É Vamo lá Nossa senhora, que ridículo Uh, gastei o banho Tem que pegar a mãe do combo dela, não é estranho? Tem que pegar a mãe do combo dela, não é estranho? Tem que pegar a mãe do combo dela, não é estranho? Ah, olha lá! Descobri o negócio aqui, cara Finalmente Nada a ver O que é que é? Ah, cara Boa! Boa! Por favor Boa! Ciclo Boa! 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 O louco! Agora pegou, fala! Morra! Medo! Ih! Ah, eu sei, fazer muita coisa Ah, tá! Então é culpa do meu boneco que tá dano Beleza, valeu, parabéns Opa! Então aqui 1 a 1? 1 a 1, não Vai tá bonito o cenário, né? Uhum, vai tá aqui O quadrado salvou Continua Agora luta 3 Olha lá, velho! Que jogo louco Ah! Ah! Que nojo Capoeira mesmo Pô louco, pegou no ar O que tá acontecendo? Uiii Vai lá Uiii É o... Tá descobrindo as maneiras loucas aqui, Kilo Ó, primeira vez O do boneiro aqui Não tem nem o que ele faz, velho Só demais emoção jogando aqui, ó Oi, nossa! Nossa, cara, 15 anos, né, bicho? Moleque feito pra mim, moleque, cara! Ai, ai, ai! Ai! Olha o botão! Vai, ai, ai, farofa! Toma! Nossa! Oh, que boneco pelanca! Oh, meu boneco, aço, velho! Nossa, você não fez nada pro boneco! Luta com aço! Let's rock! Me lembra a Shizuru, cara, tá ligado? Quem? Ele? O boneco aqui, cara! Ah, ele manda a alma, assim? A alma! Não é a alma? Ah, sei lá, eu mando a alma! Eu tava ensino o solterão, ó! Manda a alma dela! Olha só, velho! O que foi isso? Não é? A alma dela! O que foi isso? Não! 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 O que foi isso? Tem HVB ainda, você viu? Que que foi isso, cara? Oficial? Foi? Sei lá, cara. Inventando o golpe. Cara, o personagem tem também de esperar isso aqui, cara. Tá? Nossa. Ai, ai, pertei botão, velho. Nossa. Danger, danger. Cara, que jogo louco, velho. Ai, 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 ai. Cara, a range dele é muito alta, cara. Nossa, eu vou deixar assim. Nossa, eu vou deixar assim. Nossa, eu vou deixar assim. Olha lá, cara. Não, 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 não. Perdeu. Nossa, deixa eu salvar aqui. Luta! Agora... Próxima luta, luta 5. Vou pegar isso aqui. Nossa, o bonecaço é bonito, hein? Nossa, eu caia, meu cartão, é interessante. Deixa eu ver como é que tá as outras cores aqui. Nossa, olha só, velho. Ixi, já vem com esse boneca, hein? Não, não, eu só vou de... Vou de Axon, vou de Axon. Maricola, que você tem interessante. Olha aqui, eu peguei de Black, né? Naguriyuki. 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 Naguriyuki, né? Que isso? Vê lá, cara. Não sei se é o produto correto. Não esquecendo aquilo da terra, hein, galera? Vou mostrar pra vocês depois como é que funciona isso de verdade, hein? Pro Player Essencial. Ixá, pegou por causa da range, né? Não, ainda mais, é que isso não é Axon, né? Depois dos atos. Rebe. O que foi isso, velho? Pegou eu lá do outro lado da China. Olha o choque dele. Pronto. Ai, o Axon, ai, o Axon, ai, o Axon. Ah, cara, não. Não, eu tô pelando. 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 O que foi? Ele Seasonal, ai, o Axon, ai, o Axon, ai, o Axon. Ô, bonitão. Ai, 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 pegou na porta, cara. Ai, o Axel adianta. Nossa, esse Axel tá gringo demais, tá muito sinistro. Ih, já vem esse Axelzeiro aí. Que do Slash. Que do Slash. É verdade, quando você mata parece Slash, né? É. De referência. Hum, ó lá. É um boné de papelão, velho. Olha lá, cara. O que tá acontecendo com o boneco? É um boné de papelão. Nossa, que mentira! Olha lá! Que que é isso, cara? O bagulho vai lá do outro lado, meu velho! Olha! Que loucura, velho! Que que isso? Que estranho! Olha lá! Isso aí é muito difícil! Cara, o negócio não defende, velho! O bagulho é que é greve tudo, gente, hein! Acho que vou pegar a mãe, mudou esse negócio aqui, hein? Ah, tem esse golpe que eu não posso ver com esse mapa! Não! Por que eu fui por espada lá, velho? Ai, ai, ai! Pegou esse! Pega, 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 pega! Ui! Nossa! Nossa, vai ser proibido? Não pode ser assim! Deu? Deu? Dois... Dois é... Dois é... Dois... Dois é zero pro esse boneco! Posso fazer o terceiro, né? Não, pode trocar esse pessoal. Um hum especial para ele eu salvar aqui. Um, salvo! Vem lá! Luta, sete! Já, né? Não! Vemopt, Mas não, eu quero venho de novo, cara! Vai de novo! Vou de novo! Pegaram esse boneco esseilton estranho, velho! Ne os estranos estranhos aqui, velho! o quanto pega na defesa dá para pular de novo eu tô louco olá velho saber que eu não fiz coisa aí Ah, ele tem isso aqui, ó. Pega lá! Nossa, esse Axel mudou o negócio dele, não sei direito. Ops, não pode jogar. Ah, isso tá bom. Não. Essa foi bom, hein cara? Nossa, isso aqui é ai 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 Tem que jogar aqui de novo? Ai ai ai, pegou, né? Ai ai ai, muito fácil esse negócio Uh, nossa cara, não conseguimos... Ai ai ai, muito ruim, muito ruim Nossa puta Vou trocar, vou trocar Nossa senhora é... Puro conhecimento, puro conhecimento Conhecimento Ai ai ai... Desconhecimento Hã? Pra mim é desconhecimento. É louco, 100% monóximo. Vamo lá. Nossa, tô aqui. Deixa eu pegar. Tudo ali, nível de dificuldade, será? Onde? Tem lá, tá vendo aqui uma estrelinha? Power. Ah, sim, deve ser nível de dificuldade. Será? O do Kaique tá nesse, fica nem assim. Power. Ah não, olha lá, tá vendo? Tem uns negócios, olha. Velocidade, velocidade, balancear. Não, vai lá, lê o que foi escrito lá direito, eu não tô conseguindo ler. Não. Deixa eu ver. Ah, eu acho que é nível de habilidade. Ó, easy. Não, kate, tudo. Não sei, dá pra entender direito pra ler pra gente. Mas tá vendo, tem uns negócios ali, olha, de escrita, ó. Ó, power. Balance, power. Power. É. Ó, o dele é trick, ah, o dele é de manobra, por exemplo, né? Trick e manobra. Um, ó, igual o Faust e ele. Ah, não, ele é pelão esse cara, viu? É, ele morre. Agora vai ver isso. Pegou a Mai? Ah, tive que pegar a Mai, cara. Vai, é. Pegou o que foi? Ah, a Mai é uma boneca maravilhosa, né, galera? A Mai, eu vou contar pra vocês que... É um caso à parte, né? O quê? Uma Mai. Porque é muito mais, só uma bonequinha bonita. Olha que seu sol ainda. Nossa, águia. Olha só essa águia aí, ó. É uma cash pra águia. É foda, hein, cara. Eu entendo o que significa aquela águia muito bem. Ui, boneco com dash. Primeira vez? Uh-huh. Nossa. Ah, não tem mais o golpinho, velho? Ui, ui, ui. Cara, eu morri. Eu morri? Morreu, velho. Caraca, esse outro bicho é um gol, bicho foi na velocidade, velho. Ah, o boneco assim, eu... Trabalhoso, bro. Vou pegar, velho. Nossa, o boneco não trava muito lá, só ainda. Olha lá, velho. É main já, não adianta, não é main mais. Ah, não. É, boneco tão difícil. Bom, mas eu senti falta, eu vou falar aqui, eu senti falta do golfinho que fica no chão. Qual que você chama depois? É, que você chama, faz o golfinho, ele ficava no chão, ele soltava ele, supinha em cima dele. Eu senti falta muito desse, esse boneco que ele sabe paradinha aí. Não tem. É muito estranho, vai ter esses bonecos de água que você tem que pegar, mano. Eu não vou sempre fazer os golpes lá, hein. Você mudou o comando. Credo, ela faz agora, tipo, uma outra parada, velho. É, tem me dado bastante interessante assim. Olha o dano que esse boneco dá. Ah, o acentinho. Não quero, bom. Nossa, o tamanho inteiro. Meu amigo. Olha aí, lá, cara. Ah, fraque. Golpe de que cordeirosa. Ai, 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 ai. Usou o golpe de segura tudo. Ah, eu tomei isso. Ih, é mais vinha. Mais vinha do papai. Mais forte, mais forte. Ah, vou ter que forte. Ah, eu tomei isso só. Ah, eu tomei você não fechar contra isso. Não, não. Opa. Olha só, se diminuir com a chama mesmo da verdade. Cadê? Ah. 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 Ai. tá bem neutro o jogo né nossa na verdade não mudou o jeito de encaixar como pelo jeito mudou tudo porque eu não cujo antes eu fazia soco prático fraco a rasteira da roupa fina mas existe o cara jogando também acho que deve ter mudado a gente não viu lá é o tutorial é como já que o jogo é justamente no outro jogo ainda Nossa, lembra como é que faz o negócio do ar, tem que ficar rodando assim? Foi duas já pra você, né? Foi duas já pra você. Rolou Morre Nossa, ficou muito diferente, olha que qualidade esse jogo, nossa, o que é o Beto, esse é o Beto, que ele sabe ver a versão final, é muito louco, salvar? Vamos lá, vamos lá, vai pegar quem, vai pegar, já sei o Man, vai pegar o Man, quem, o Man tira, olha que boneco medonho cara, não queria, não queria, mas foi seu obrigado, escolheu o Chico, Chips Anubis, pode escolher o Chips. Qual aquele que é a Nube jogo com o Chip ? Desculpa aí o Chips Anube, beneficiário Chips Anube. não sei o que eu vou fazer eu sei o que eu vou fazer, mas eu não consegui encaixar nada olha o tipo, mudou bastante olha lá, diretamente todo o chamado meia, já mudou não sei como é que é o combo agora eu estou boiando o combo aqui olha lá, o cara fica no ar ele fazia isso no outro? alphablaze para diagonal, não ele fazia reto só, ele fez uns dois alphablaze um negócio do shimara olha na diagonal não, não tem nada meu Deus, cara vamos lá, velho, sei o que faz cara, você está sem combo o jogo, cara não está meio estranho não, tem que entender assim, não tem que fazer um tutorial, cara será que está, tipo, soco fraco, soco forte eu não sei, você quer pensar para que as duas médias ele sai um combo vai lá não, vamos jogando sei lá, vai, vai, vai tem que dar teletransporte não sei o que vai ser de transporte É o Asker? O Asker Meu Deus do céu, cara, o que é que está acontecendo? Quebrou o coração aí Quebrou o coração Oh, louco Ah, isso que é o Bob Schick, né? Ó, morri Ah, morri já Ele está dando o transporte Ah, que deve ser diferente do transporte dele Não pediu mudar aquela que eu mandei Mas qual coisa tem? É, dois para baixo, um chip sem dois para baixo, né? Estranho, estranho, estranho É duas, mano Lembra que eu falei que você tem que a jogabilidade é mais importante que o gráfico? Hã? Eu falei que a jogabilidade é mais importante que o gráfico Tá um jogo, tipo, ou é um... Tá meio, sei lá, cara Tem gente até que a gente não jogou espiral por causa disso É Credo Não, mas é um jogo bem mais, assim... Mas não consigo fazer fraco com o médio, velho Credo Não Morri Morri Morreu Tô faltando o que deu. Eu morri, gente. Meu Deus, eu tô capando tanto com o meu boneco. Bom, mas é só pro outro lado. Ai, que legal isso, cara. Nossa, cara. É, eu morri já, deu 3 hits, eu morri. 3 hits, cara. Vamos lá. Vamos lá, vamos trocar. Vamos trocar, vamos salvar ela também pra não perder ela. Ah, tem que testar a minha cu. Salvando o videoclipe. Testar a cu. Vamos ver aqui agora. Ah, não queria pegar. Não queria pegar. Ah, eu não posso trocar, né? Não, você não. Aqui tem uma regra, cara. A gente não troca, mas... Até online, galera, tem que começar a pensar nisso. Só troca se perder. Só troca se perder, galera. Online, o cara tá lá jogando. Você vai trocar o boneco, o cara vai me trocar também. Principalmente a galera do G2G faz isso. Vai tomar banho. O cara tá lá com o sol. Fica que nem um louco. Ah, não tem ainda. Aquele golpe esquisito aí. Rory, Rory, Rory. Tem que pegar o main clássico. Olha, vem, eu odeio o sol, velho. Tem um boneco que transporta. Pra mim, tinha que vir sem sol, G2G. Tá bom, né? Que vendura aí, Tico. Não, o sol é um personagem assim que... Deixa eu te falar, hein. Vou pegar o da marinha, né? Não, eu vou pegar o da marinha. Não, eu vou pegar o da marinha, né? Prova, né? Vamos lá. Nossa, mas o caique, ele tá... Ué, ele virou da marinha? Olha lá, o jaquetinho dele. Para, para, para. O quê? Olha o jaquetinho da marinha. Nossa, o jaquetinho da marinha. Olha esse... Tem esse aí com mais ritmo aí agora, ó. Nossa! Ah, é, tá. Não faço nada, né? O jogo só dá prioridade pra você. Claro, é a marinha, cara. Mas não pode? É a marinha, velho. A marinha é a marinha. Agora, esse jogo vai dar muita vantagem. Você ficar desse tipo, esse jogo aí. O jogo neutro, que ficou muito bom o jogo. Por isso que tiraram essas habilidades lá. Mas ela tá muito pelando. Ó lá, hein, cara. Faz tempo pra fazer jogo desse jeito, hein? Nossa, foi zero, assim, entendeu? Ficou um tempo sem... É drástica pra era dos jogos de luta. Nossa, o caio tá muito diferente. Nossa, o caio tá muito diferente. A espelho tá muito diferente. Aham. Ah, mas o escudinho não tinha. Era daquele jogo pro seu jogo. O quê? O escudinho não era o normal dele. Não. Aquele escudinho lá surgiu no outro jogo. Hã? A FC é normal, né? Aham. Nossa, mas tá muito estranho. Não tá estranho, tá? Eu não sabia nem utilizar ele direito que ele gosta, porque ele não era daquele jogo. É, depois cobrei, ela tá muito essencial. É, me deixa eu dar atenção, rapaz. Ah, olha isso, cara, sem condições mesmo. Cara, agora eu confiei a foca, sei lá, o leão marinho tava bolado no cara, engraçado. É outro jogo, né? É. Saldosistas vão ficar... Viúva tem que seguir, velho. Vai ter viúva e tem que seguir nessa parada. Cê acha? Acho. Cara, vão ficar doido, velho. Esse é outra bicha. Cara, você vai ter mais internet. Olha lá! Né? Né que os caras vão hackear? Não, os caras tá doido, a galera do que te ganhou, eu ficava meio maluca, velho. Olha só, essa é minha opinião. Eu gostei pra caramba. É. É, cara, é outro jogo, meu irmão, é outro sentido, vai ficar legal pra jogar. Tá estranho, muito diferente, sempre que acostumado. Aham, não, é pra mim como, pelo menos eu vejo, que tá ali, tá assim, legal, tá bom, é interessante, Devemos adicionar o meu tipo, betrayedım, pra cá, por que, ok? Vai, baleia! Vai, baleia! Fih! Mereze! Tá, nem eu sei que eu fiz isso de verdade. Mereze, olá! Fih! 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 Oi, olá! Na verdade, nós faltam uma transformação, aí se... Mais do que junto, né? Porra, cara! Mas você fica passando no meio da baleia! Beleza! Fih! Fih! Lembrou o Dante! Ai! Falou o Dante e pegou o atendido, né, Kilo? Hã? É! Ai! Nossa! Mas tá... Cara, é... Tá chata! Tá muito massa a minha maizinha, filho! Tá estranha, ela tá forte! Você viu o joguinho que eu vi lá? A gente joga a bolinha? O quê? Ah! Você me apaixonei por esse jogo! Coffee? Vou ter que dividi-lo! Tem que dividir o Coffee 15 com esse jogo, não adianta, cara! Mudeu 3? Não é, deixa eu salvar lá! Nossa, tem videoclipe aí! Hã? Vai ter! Próxima luta! Cadê o nome dele? Fih! Felicionário também que Dora, né? Porra! Fih! Pai quer trocar! Ganha aí tu minha mãe! Não relaxa, relaxa! Se você pega boneca pelão, é culpa minha. O que é isso? A minha boneca. Quem é ela? Você nem sabe jogar com isso. É, não é outro lado, eu não sei. Aqui ela vai ser outro boneco. Pega lá. Não, vai lá, vai lá no nojo. Vai no nojo. Pega esse nojo aí. Isso? Eu já tenho coragem. É muito pelão esse boneco. Pega logo com esse boneco aí, cara. Não vou. O boneco de noob isso aí, cara. O boneco dos caras que não são jogados, velho. O cara saia fogo aos contrários, fogo pra lá e... 88 hits de um lado. Daquele horror que vai dando um monte de hits e... História que ele não se lança. Que bravo. Esse é o verdadeiro personagem de noob, né? É o mais pai que tem. É o mais pai que tem. Personagem de noob, só no noob total, velho. Nossa, a galera que gosta de Axl fica brava, né? Mas não adianta, é tipo... Mas é verdade. Tipo, joga pra Kuma, né? Não... É... Não, vamos lá. Olha o Nike disse maluco. Já é outro? Não, é outro boneco. Literalmente jogar com ele aqui. Parece que esse cara faz até com mais gosto. Não, os caras ficam 5 horas. Estão fazendo aquele fogo ali, cara. 5 horas por dia, durante 5 anos, né? É, demora... Começaram o jogo lá. É, cara. 3 anos antes de lançar. Olha lá, ele corta meus macunhos, velho. Ô, louco. Olha lá, olha lá. Olha lá. Nossa, é. Hã? Nossa, não dá pra bater na maia. Ela dá muito dano. Maisinha! Vamos lá relaxando. Espera bem. Não, galera. É muita empolgação, cara. Não empolga do negócio, cara. Olha lá, olha lá. Começou. Começou. Começou! Acho que precisar dele não é o mesmo. Olá! Olá, meu bichinho! Parece que tudo não sai na vantagem. É, é a Mai, né? Mai é Mai, né? Vantagem nada aqui, ó. O pai é que gosta da Mai. A Mai se comporta melhor, né? Não é? Não, o cara come o bagulho inteiro, velho. Vamos lá! Não fica mais vulnerável nessa loucura dele! Não! Nossa! Eu acho que o sol vai levar vantagem nesse jogo também. Olha o tanto de fogo, velho! Vamos lá! Quer ver, cara? Nossa, o golfinho cortou! Ei, aí! Os caras não estão roubando o pessoal mais. Boa! Os caras não estão roubando o pessoal, porque se o sol ele teria matado, ele só... É, os caras estão fazendo um sol mais justo aí, cara! Não! Os caras não estão roubando... Ah! Uá! Ah! Cair no servidor! Servidor! Estas horas não! Faz isso com nós! Nossa! Eiii! Vamo lá! Vem galera! Finalizando ainda! Aqui ó! A nossa... Gameplay! A nossa gameplay aí! Fomos frustrados e trollados pela Arc System, né? Verdade! O que aconteceu? Caiu o servidor! No meio! Caiu o servidor, mano! Não pode cair o servidor! Pode? Não! Tava no hype, né? Tava no wipe do jogo! Cara, o jogo ficou o que aqui? Tá interessante! Tem que se estudar mais! Tem que analisar mais! É! Tem que treinar! Agora a próxima jogatina vai ser... Tem que ter mais conclusões! É! Nós vamos estar aí treinando... O tutorial, né? Fazer o tutorial certinho! Assim que liberasse! É verdade! Sem voltar ao servidor! Se voltar, né? É! Se voltar, vamos fazer o tutorial certinho! Porque... Jogamos no feeling do que sabíamos do... No Guilty Gear antigo! Aham! Consegui fazer nada! Consegui fazer alguma coisa! Não! Perdi totalmente! Não sei nem o que tava fazendo direito! Não! Só no feeling não deu certo! Então temos que aprender a jogar o jogo! Ficou um tesão! Ficou muito bom! Ficou muito bom! Interessante! É! O gráfico... Surpreendente! É só o beta! É! O gráfico ficou top demais! É! É! Mas isso aí então! É! Então galera! Amanhã aí vamos voltar com esse outro vídeo aí! Futuramente! E... Que gostou aí da nossa jogatina! Tem que se inscrever no canal aí para ajudar a gente aí! Vou começar agora a ter uma postagem direta aí! Valeu aí para quem acompanhou a nossa jogatina! E em breve teremos algumas outras jogatinas aí! E em breve teremos algumas outras jogatinas aí! E não vemos a hora de sair um KOF né! Também! É! É! O KOF! O KOF! O Guilty vai ser antes né então! Aí o Guilty né! O Guilty! Espero a versão completa desse Guilty! Interessante! Não vemos a hora de sair a versão completa do Guilty né! Aham! Que jogão cara! Que jogão! Valeu aí para quem acompanhou! Valeu aí! Nossa! Tá com sono! Porra! Madrugada! Jogando! E fomos trollados! Valeu! É que você tem que decepcionou! Por quê? É que você tem que decepcionou! Ah! Cara que decepcionou cara! Tomar banho! Ficar esperando sem nhaca aí! Posso apertar? Perdo! Tchau! Tchau!